Outra questão que eu quero conversar com vocês, pessoal, a questão dos servidores públicos do NSS. A situação está bem complicada, a gente já tratou aqui em alguns programas sobre as reivindicações que os servidores apresentaram lá no dia 18 de janeiro para o desgoverno federal. Tiveram uma reunião com o ministro Caixa 2, nosso ministro Caixa 2, eu confesso, de Caixa 2. No dia 18 de janeiro, os servidores apresentaram essa pauta de reivindicações envolvendo melhores condições de trabalho, a realização de um concurso público, reajuste de 19,99% referente aos últimos cinco anos. Pois passou 30 dias, pessoal, e agora na última sexta-feira, dia 18 de fevereiro, os servidores fizeram uma manifestação aí em Brasília, denunciando um mês que o governo federal não dá nenhuma resposta, nenhuma resposta. Hoje, a gente tem agendada aí para seis da tarde, uma plenária dos servidores públicos federais na qual vai se tratar do encaminhamento de greve, já há um indicativo de greve, existe um calendário aí de reuniões dos servidores públicos, E tudo indica, pessoal, que no mês de março a gente vai ter aí uma grande greve dos servidores públicos federais, incluindo os servidores do INSS, caso o governo não tome providências, pessoal. O governo tem que agir e tem que dar qualidade de serviço e reajuste para os servidores do INSS. Mas vamos. O governo tem que dar qualidade¯ Transcrição e Legendas Pedro Negri